Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com cachorro te atacando no sentido espiritual e físico. Você já teve esse tipo de sonho? Não sabe o seu significado? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí. Vamos lá, sem perca de tempo. Sonhar com cachorro atacando no significado espiritual, esse sonho, não é bom, é um alerta muito forte. Cachorro no sonho atacando também é um alerta para que você possa tomar cuidado do lado espiritual, com o lado espiritual. Certamente está havendo uma grande batalha espiritual contra a tua vida para te derrubar espiritualmente. principalmente se você vê um cachorro preto, escuro e principalmente se no sonho, você vê os dentes do cachorro tipo, latindo para você e te atacando. Esse sonho já está dizendo mesmo que tem alguma coisa espiritual das trevas, que está trabalhando contra a tua vida. pode ser um ataque espiritual contra a tua família, ou pode ser um ataque espiritual contra o teu relacionamento amoroso, ou pode ser um ataque espiritual para te deixar triste, para te deixar angustiada, desequilibrada, ou para afetar o teu lado emocional, para te deixar desequilibrada, ou desequilibrado emocionalmente, ou mentalmente. Por isso que sonhar com o cachorro atacando e até mesmo mostrando os dentes é um sentido também do lado espiritual muito forte. Pode ser que alguém, por algum motivo, pode ser que por inveja do que você veste, pode ser inveja do que você tem, pode ser inveja do relacionamento bom que você tem, então alguém pode ter inveja de você. Porque é o que se encontra nesses últimos dias, são pessoas que não conseguem algo ou alguém e tem inveja daquela pessoa que tem algo ou que tem alguém. Então, essa pessoa, a partir do momento que começa a entrar a inveja no coração, na mente, na vida, essa pessoa, ela pode procurar o lado oculto das trevas, como macumbaria, feitiçaria, para fazer mal a você, ao teu relacionamento, à tua vida em geral. E quando a gente começa a sonhar com o cachorro atacando, ou com o cachorro com aqueles latidos e vendo aqueles dentes, e principalmente se for o cachorro preto, certamente é algum ataque espiritual contra a tua vida. E os ataques espirituais, nós começamos a sentir como, a partir do momento que começam a acontecer, coisas estranhas. E quais são as coisas estranhas que começam a acontecer? Algum cheiro de cigarro, aonde não tem ninguém fumando na tua casa. Com cheiro de coisas podres na tua casa, cheiro de bebida ruim, sendo que ninguém bebe. Cheiros de coisas ruins na tua casa, aonde você puxa cama, puxa sofá, puxa móveis, e você não acha o que está causando aquele cheiro. E isso é um indício de ataques espirituais. E como que você vai resolver esta situação? É só você começar a ter fé, confiar em Deus e começar a repreender todo o mal pelo poder do nome do Senhor Jesus. Também se você notar que, de repente, alguém da tua casa começa a ficar doente por nada. Sara fica doente, Sara fica doente. Leva para o médico e não detecta nada. E você dá remédio ou toma remédio e nada. Isso são indícios de ataques espirituais também. E você só vai conseguir ter vitória repreendendo pelo poder do nome do Senhor Jesus. Porque em o nome do Senhor Jesus Cristo, nenhuma obra maligna vai ficar em pé. Porque pelo nome do Senhor Jesus, as obras malignas são desfeitas. Mas, para isso, você tem que orar. Para isso, você tem que vigiar. Para isso, você tem que tomar cuidado. Para isso, você tem que estar atenta e orar e repreender para que esse mal não aumente sobre a tua vida, ou sobre a tua casa, ou sobre o teu relacionamento. É por isso que, quando nós falamos sobre ataques espirituais, batalhas espirituais, só vai ser vencidas através da sua fé. E como que você vai adquirir fé para repreender todo o mal? Você vai meditar na Palavra de Deus. Por quê? Porque na Palavra de Deus está escrito, a fé é pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Tanto você ouvindo, você vai ter mais fé, como você lendo a Palavra de Deus também, você vai adquirir fé. E é através dessa fé, que é uma ferramenta, que você vai ter vitória contra toda a obra do mal, contra a obra de feitiçarias, contra a obra de macumbarias, e contra obras malignas. Você vai ter autoridade e você vai ter poder. Vai repreender e tudo vai ser desfeito. Então sonhar com o cachorro atacando, latindo, vendo os dentes, já repreende todo o mal, porque é alguém que está fazendo o mal contra você, usando as obras das trevas, ou as obras das trevas estão batalhando para destruir a tua vida espiritual, para destruir tudo o que você tem. Tá bom? Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.